Eu tenho a força, eu sou a força, você é porra nenhuma, você não tem porra de força nenhuma, só quem tem força é o grande, então seja humilde o suficiente, porque você é o instrumento da força, não abuse, tenha humildade e quando cair tenha humildade de saber se levantar com humildade e aprender com o tom, isso sim, aí você vai estar com Deus, agora você usar da sua própria força, dos teus próprios méritos, do teu próprio lugar, do teu próprio cargo, da tua própria confiança que Deus lhe deu, para abusar com a vida alheia, para fazer qualquer coisa com a vida alheia, aí o astral vai ter que trabalhar, não é nenhum ser humano que vai trabalhar, é a própria pessoa que fez as coisas erradas, isso que Deus mesmo vai colocar e vai consertar, não é o outro que fez trabalhinho, não é o outro que fofogou, não é, pode ter sido instrumento, mas aí foi Deus que permitiu, e aí vai ser colocado tudo na balança, isso, e o astral vai trabalhar, não é, isso, a justiça ela permanece, os eixos, quando se cria um planeta, ou uma estrela, são os braços direitos, direitos, esquerdo de Deus, são os primeiros a chegarem e os últimos a saírem, são energias necessárias, não são coisas ruins, eles também estão a serviço da ordem cósmica, da sua organicidade, Saravá, grande luz e justiça astral, e de Nilson Piro de Pai, Orixá Xambô, um grande abraço.